Muito bom dia a todos vocês. Hoje é semana do dia 19 de fevereiro de 2024. Meu nome é Bruno Alcaburo, sou analista técnica aqui da Guide Investimentos e quero passar para vocês algumas das operações destacadas das estruturadas da semana. Começando com as operações chamadas de For Knockout, são operações em que a gente busca ativos em que tenham uma região de suporte bastante forte ou várias regiões de suporte para que ele não rompa a barreira para baixo. Então, são ativos que têm um viés de alta e que têm bastante regiões de suporte ou uma região que veio de uma consolidação. Para a semana, nós destacamos dois papéis. O primeiro é Açaí 3. Essa operação é de 31 dias úteis, 46 dias corridos e a barreira é de 20%. Então, o papel Açaí 3, hoje negociado na região dos R$13,60, apresenta a primeira região de suporte nos R$13,00, mais ou menos 5% do preço atual. A próxima região fica nos R$12,68, mais ou menos 7%. A terceira região de suporte, fundos anteriores, próximo dos R$11,79. E o último suporte fica aqui, mais próximo desse fundo, bem marcado, que é próximo da região dos 21%. Então, é um papel bastante recomendado para essa operação, que é uma operação de curto prazo, de 46 dias úteis. A outra operação bastante relevante é 3R. O papel vem começando a demonstrar uma possível movimentação de tendência de alta, e já começa a deixar os fundos ascendentes. A gente já consegue encontrar algumas regiões de suporte nos fundos anteriores. A gente vê que o papel tem um suporte bastante forte aqui nos R$25,90, mas comparando aqui com os percentuais, conseguimos ver que tem um suporte aqui nos R$27,50, mais ou menos 6%. Depois, uma projeção aqui do outro fundo, mais ou menos com 10,33%, em R$26,30, e depois chegando nesse fundo aqui dos R$25,50, com 12%. Então, também um papel que tem 15% de barreira, bastante adequado para esse tipo de operação. Então, vamos lá.